Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo para mostrar para vocês aqui o que eu produzi durante a semana. Todos os tapetinhos avulsos, econômicos, com sobras, usando tudo que eu tinha de sobrinha por aqui, tentando fazer um milagre na multiplicação com essas sobras. Já estava bem difícil mesmo trabalhar com sobras. Teve erros, tapetinho aqui que eu fiz, perdi tempo, errei, só fui ver o erro no final, mas tudo bem, acho que é uma coisa que acontece aí. Já vi muitas crocheteiras falando aí e é sempre o mesmo erro, né? É um pouco falta de atenção, né? Acontece isso. Mas tem dia que a gente está mais assim, sei lá, desanimado e acaba que não concentra no que tem que fazer. Essa semana aí foi produtiva e não foi. Eu tive aí dia que eu estava um pouco desanimada, sabe aquela coisa de estar procurando sobrinha, não saber o que fazer, mas é nada como o dia após o outro, né? Um dia a gente está desanimada, mas no outro já passa, já vem inspiração e é assim. O importante é nunca parar, né? E aqui não tem como parar não, porque isso aqui que eu faço, gente, eu amo. Acho que quem é crocheteira ama o que faz, então nós vamos ter aqueles dias de desânimo, mas depois volta ao normal. Desses tapetinhos aqui, tem três que estão reservados para entregar já essa semana, dá aquela produção lá de... A produção não, a coleção que eu estava fazendo do tapetinho da Patti Pink Crochê, quem não viu aí, acompanha os vídeos anteriores. Eu vou mostrar um modelinho que eu ainda fiz essa semana, tá aqui no meio. Muito interessante esses tapetinhos, ficaram bem lindos. Mas, deixa de enrolação, vou mostrar logo para vocês, de um por um. Todos têm vlog de produção. Vou pedir para você que está passando por aqui, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, para quando eu postar um vídeo, vocês serem avisados. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas e bora lá. Vou começar por esse aqui que eu falei com vocês que eu errei, né? Acontece, mas é... Quando eu vi, eu estava fazendo o bico, né? Então, nem terminei o bico dele, faltava mais uma carreirinha. O meu erro, acho que está bem evidente aí. Esse lado eu fiz cinco motivos, eu chamo aqui de motivos. E esse eu fiz quatro. E só fui ver no final. Então, ficou bonitinho, bem trabalhado com as sobras mesmo. Fiz a florzinha que eu estava fazendo aí em quase todos os tapetes. Aqui o meu linho amarelo, pétalas brancas. Aqui é um verde mesclado. A minha imagem, ultimamente, está sempre apagada. Não sei o que está acontecendo. Aqui está o azul marinho, rosa, médio, verde, musgo, lilás. Todos eu fiz duas carreirinhas. Aqui eu fiz três carreirinhas no azul marinho de novo. E estava fazendo o biquinho na cor cru. Quando eu vi o meu erro, né? Aqui está bem apagadinho. Mas, quando chega mais perto, fica melhor. Esse aqui eu vou ficar para mim, né? Porque por mais que ele tenha ficado assentadinho, tudo tem erro, né? Então, quando tem esses erros assim, eu não vendo. Desmanchar também, eu acho que não compensa, porque é pouquinho de cada, né? E tem muitas cores. Então, esse aqui vai para mim. Vai ficar para mim. Esse aqui é da produção do domingo. Fiz esse aqui no domingo, esse em tons de amarelo. Aqui é o chumbo. Aqui amarelo. O que eu tinha menos, usei, fiz menos carreiras. Esse fiz três carreiras. Aqui fiz três. Aqui eu tinha mais desse amarelo. Fiz uma, duas, três, quatro carreiras. E do cru, eu fiz uma, duas, três, quatro. Então, ficou bem interessante. Gostei bastante também. Todos os tapetinhos que eu estava produzindo aí, anteriores a esse, tem o vídeo, tem os vlogs. Nesse modelinho aí, nesse modelinho aqui, que é da Patpink, que é o tapete, o Valcom Square, uma coisa assim. E Patpink e crochês, tá, gente? Muito bonitinho, muito rápido de fazer, econômico. E, deixa eu ver, eles estão ficando com medida de 68, sempre na faixa de 68 centímetros, 47, 48, 49 de largura. Eu estava falando que os outros que eu fiz foi nesse, nesse, gente, deu branco. Degradei investido, né? Eu começando sempre com o mais escuro aqui e finalizando com o mais claro. Eu vou deixar aí, gente, na tela final, sempre na tela final, no final do vídeo, eu deixo o vídeo que eu fiz aí por último, que eu enviei para o canal por último. Então, vai ter essa produção aqui de tapetes degradê investido. Aqui também, com as sobras, é o mesmo modelo desse amarelo que eu mostrei, porém, aqui eu já fiz o contrário, né? Esse, eu fiz aqui com a florzinha miolinho azul marinho aqui e azul royal. O que eu não gostei nesse tapete é que eu acho que eu poderia ter colocado essas pétalas aqui da florzinha rasteira na cor azul bebê, que ficaria mais bonito. Ia dar um destaque aí, né? Melhor. Mas, ficou bonitinho. Então, aqui eu usei o cinza, azul bebê, azul royal e finalizei com o azul marinho. Esse também tá aí na medida de 68 centímetros por 48. Esse aqui também é o mesmo modelinho desses dois que eu mostrei, com algumas modificações aí, mudando a disposição de cores, né? Do que eu tava fazendo. Então, a base aqui eu fiz oito carreiras. Aqui eu intercalei com o azul bebê e o caque de novo. E o biquinho eu finalizei com o azul bebê. Bem simplesinho mesmo. Esses squares aqui eu já tinha. O caque eu usei um pouco mais. Mas, o azul bebê também gastou pouco, né? Então, foi sobrinhas mesmo, porque eu tenho as sobras. Então, ficou bem interessante esse mudando aí, né? Fugindo do cru. Botando o caque como base sempre vai ficar bonito também. E o caque combina aí com qualquer cor. De qualquer cor ele combina, eu acho, né? Eu esqueci de falar com vocês. Esse caque aqui é o que tá... Esse caque com azul bebê. Esse aqui tá reservado. É uma cliente que me pediu pra separar, que ela vai pegar na quarta-feira. Então, é esse aqui, três tapetes. Esse aqui. Esse aqui é um dos que ela vai pegar. Vocês podem ver que são. Então, todas as cores... Elas sempre preferem cores um pouco mais escuras, né? Essa cor caque é bem bonita. Tô falando com vocês. Combina muito com a maioria das cores. Então, essa base aqui eu já tinha pronta. Trouxe lá do Piauí. E como aqui eu fiz com o... Gente, hoje eu tô super embaralhada. Essa aqui eu fiz com o bordô. É, bordô. Aqui, verde musgo. Aqui, caque. Aqui, a mesma cor dali. O verde musgo. Caque. Eu não tinha mais essa cor ali no bordô. Fiz aqui no vinho. E finalizei aqui com um biquinho no verde musgo. Mesmo jeito. O biquinho. Todos esses tapetes eu fiz o mesmo. Porque eu gosto muito dele. Então, mudou um pouco aqui. Se eu tivesse essa cor, eu teria colocado aqui. Mas ficou interessante. É... Já foi. Pode dizer que já está vendido, né? E o outro tom que eu vendi, ele não tá aqui. Que foi da produção anterior. Tá ali atrás, ó. Aquele marrom. Não tem jeito, gente. É sempre os primeiros a sair. É os tons de marrom. Então, eu vou fazer uma produção aí. Mas, talvez, mostrar aí peças repetidas no canal. Mas, eu até comprei já alguns barbantes. Já pensando em fazer essas cores. Que eu sei que, com certeza, sai rapidinho. Então, essa aqui é uma das... Os tons de marrom. Sempre é certeiro. É um dos primeiros a vender. Não tem nada a ver com a produção dessa semana. Mas, eu vou mostrar aí. Talvez muitos já tenham visto. Mas, sempre tá chegando gente nova aí no canal. Tá apagadinho. Mas, não tem jeito. Aqui, eu só consigo gravar aqui nesse espaço. Então, vai ficar dessa forma. Olha só. Tons de marrom. Aqui, eu usei essa florzinha. Eu amo fazer desse jeito aqui. Deixa eu mostrar mais de perto. Pra vocês verem a cor desse barbante. Que ele é um verde mais escuro. E, aqui, é um verde musgo, né? Então, ele é muito bonito. Quando eu faço esses tapetes aí. Em tons de marrom mais escuro. Eu gosto de usar esse barbante aqui. Mesclado nessa cor. Eu acho bem interessante. Então, tá aí. Só pra ficar a dica pra vocês. Que é uma cor que, sempre que você fizer. Vai vender, com certeza. E, esquecendo de falar aqui com vocês desse tapete. Esse tapete é o tapete mais vendido do momento. Faço muito dele. É o da Janine Freitas. Só mudei aqui mesmo o biquinho. Lá, ela faz com um bico. Tipo, bico russo. E, aqui, eu fiz com o de leques. E, voltando aqui, pra outro modelinho. Que eu fiz e gostei bastante. Tá aí, parece um pouco apagadinho verde. Mas, não é. É um pouquinho mais escuro que isso. Gostei demais desse tapetinho. Acho que tá aí um dos meus preferidos. Fiz aqui com a florzinha. Mesclada. Ela é um vermelho. É tipo um salmão. Um bordô. E um vermelho. Deixa eu ver se mostra mais de perto. Se mostra a cor. Então, olha só. Bonita. Aí, usei o caque. O caque eu tinha bastante, né? Arrabei meu caque. Mas, ficou bem interessante. Essas combinações. Aí, aqui, eu usei o caque. Aqui é o verde abacate. E, vim intercalando. Como eu não tinha nem vermelho. Nem bordô. Nem vinho. Uma cor que combinasse aí com essa florzinha do centro. Eu peguei a mesma cor da florzinha e fiz aqui. O que ficou bem interessante, né? Aí, eu finalizei com os leques. Biquinho de leque. Esse tapete, ele ficou um pouquinho menor. Ele ficou com 65. Aliás, ele ficou com 68. A largura dele que ficou menor. Que foi 45. Mas, ainda é uma medida boa, né? Bem econômico, tá, gente? Todos esses tapetes que eu tô mostrando. Eles estão ficando aí na faixa de 300. No máximo, 310 gramas. Então, vale a pena fazer. E, é um tapete que sempre vende muito. A florzinha rasteira. Tinha tempo que eu não fazia dela. Desde muito tempo que eu só faço a florzinha rasteira. Eu falei florzinha rasteira, né? Errei. Flor catavento modificada. Eu sempre uso a florzinha rasteira, né? Mas, dessa vez, quis aí fazer tapetinhos com essa. Porque ela é muito bonita. E ela é econômica também. Então, ela não deu diferença aí no peso do tapete, não. Deixa eu mostrar agora os que eu fiz na quinta-feira. Na sexta-feira eu não costumo fazer tapete por aqui, né? Só a noite que eu pego um pouquinho e dou uma adiantada pra mim fazer no final de semana. Mas, sexta-feira aqui pra mim é dia de faxina, é dia de outras coisas. Então, eu deixo o crochê de lado. Sempre que eu mostrar a produção pra vocês vai ser aí do final de semana até a quinta-feira. Exatamente contando aí do domingo. E no sábado também eu perdi tempo. Tem vídeo aí que eu mostrei uma pecinha que eu fiz que eu perdi maior tempo. Nem vou mostrar ela aqui. E foi feita com linha fina. Então, perdi tempo demais. Mas, aí de domingo pra cá eu fiz esses aqui. Então, de domingo até quinta eu consegui fazer oito tapetinhos contando sete. Porque um eu errei, né? Mas, ficou pra mim, né? A gente nunca tira o tapetinho, ó. Tira quando erra. Olha bem. Uma coisa dessa. Esse aqui é o mesmo modelinho do verde. Apagadinho. Mas, é... Principalmente esse mescladinho aqui fica bem apagado, ó. Ele não é muito apagado. Ele é um pouco apagado, mas nem tanto. Igual tá mostrando aí na câmera. Mas, aqui eu usei a florzinha também, catavento modificada. Mesmo modelinho daquele. Esse tapetinho aqui, eu falei aí em vídeos anteriores que ele era da Janine Freitas. Mas, não. Se você quer fazer esse modelinho, você vai encontrar a videoaula na Fabiola Cristina. No canal da Fabiola Cristina. Tapete Mel. É exatamente dessa forma, até com os biquinhos de leque. Eu tava olhando, procurando muito. Já fiz muito desse modelinho. E, quando eu fiz, eu fiz mesmo através da videoaula da Fabiola. Então, é o tapete Mel. A flor, eu não sei se lá ela usa a catavento, mas é bem parecida. Modificada, né? Acho que é a flor catavento, só que com o miolinho fechado. De outra forma que ela faz. Mas, ele também é bem econômico. Ele ficou... Não ficou nem com 310 gramas. Então, aqui eu fiz com sobrinhas aí. Sobrinhas assim, juntando um tanto, né, gente? Tem até mudanças aí de tom, né? Muda do cru. Porque eu tinha... Tive que me virar aqui com as bolinhas de cru e fui fazendo. Algumas... Algum... Aí, deu diferença aí no tom. Mas, não se percebe quando você finaliza o tapete. É... Aqui o cru. Aqui uma carreirinha de rosa bebê. Uma de... Rosa médio, pink. E finalizei com o cru. O da Fabiola Cristina, ela faz intercalando. O dela lá é vermelho. Então, ela faz aqui vermelho. E aqui, cru, vermelho. Lindo também. Já fiz muito desse tapetinho. Eu garanto pra vocês que ele é bem vendável. E esse aqui, mesmo modelinho. A diferença que eu mudei foi... Lá eu fiz com a flor cataventa. E aqui eu fiz com a rasteirinha. Na mesma aí, disposição de cores. Aqui, duas mais clarinhas, né? E uma mais... Um pouco mais escura aqui, ó. Esse verde apagado aí não é apagado. Esse aqui é da Eco Brasil. Um mescladinho da Eco Brasil. Muito lindo. Essa florzinha da Barroco. Essa outra é de outra marca. Mas são lindas. É o meu preferido aí de mesclados. É esse rosa aqui, clarinho. E esse outro com pink. Fica muito lindo o tapete. Todo tapete que faz com essa cor. São cores delicadas, né? E principalmente esse outro que eu mostrei. Esse outro rosa. Aí aqui, foi aproveitando as sobras também. Fiz cru. Fiz o cinza. Rosa médio. Aqui é um chumbo que tá bem escuro, né? Parece mais preto. E aqui finalizei com pink. Bem econômico também. Quase mesmo medida aí dos outros. Finalizei a minha produção da semana. Ao todo aí, eu já tenho bastante tapete avulso, né? Acho que tem mais de 10. Mais de 10 não. Tem uns 12 tapetes aí. Avulso. Então, agora que eu comprei barbante, vou fazer parzinhos. Vou ver aí o que é que eu vou fazer por esses dias. Preciso fazer jogos, né? Nem que seja só um pra deixar na pronta entrega. E sempre que eu posto minhas peças pra vender, quando você tem só tapete avulso, você deixa de vender outras peças, né? Porque as clientes vêm, procuram, elas sempre perguntam se você tem outra coisa. Ou jogo de banheiro, ou se a maioria é assim, quando eu faço avulso. Você tem outro igual esse, né? Geralmente os pazinhos vêm demais. Jogo de banheiro, sempre tem procura. E jogo de cozinha, né, gente? Então, eu vou deixar aí um de cada. Eu quero fazer também, pra deixar na pronta entrega, suplá, jogo americano. Eu vou ver se eu faço alguns. Uns dois. Uns dois, como fala? Uns seis de cada, né? Uns dois modelinhos de cada. Uns seis, quatro, seis suplá. Tá difícil explicar hoje, né? Pra ficar aí uma pronta entrega com mais opção. Não só de tapetinhos avulsos. Eu gosto de fazer muito, mas tem que ver o que as pessoas estão procurando também. Então, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. Compartilhe esse vídeo. Na próxima semana eu volto aí, pra mostrar o que eu estou fazendo por aqui. Beijos pra vocês, e até o próximo vídeo.